Gary, cheguei! Gary? Pau! Oi, Gary, tudo bem? Mau! Tchau! Hoje, meu primeiro dia de trabalho no Siricascudo foi bom. É, foi bom mesmo. E o Patrick ficou com inveja de mim, só porque eu não vou trabalhar. E acho que é quem, hein? Ah, tudo bem, mesmo assim eu sou amigo dele. Ai, foi muito bom meu primeiro dia de trabalho. Não sei por que tem um negócio aqui, mas tudo bem. Vai logo. Por que a chaladeira tá aberta? Não sei. Ai, ai. Eu ia dar comida pro Gary. Vou dar comida aqui pra ele. Gary? Toma. Ô, Gary. Gary? Aqui, peixe. Não, peixe cru não. Esse peixe não. Peixe. Esse aqui é o peixe. Esse aqui é o peixe. Toma o peixe. Toma o peixe. Toma o peixe aqui. Nossa, gostou do peixe? Beleza, você gostou, hein? Ah, agora eu souzinho, que top. Tá. Agora eu vou... Eu vou... Ai. Tá. Tchau, Gary. Eu vou passear e já volto. Caraca. Meu Deus. Lama, Lusco. É. Tudo bem. Bora logo. A casa do Lama, Lusco, tá aqui. A do Patrick. O que é que eu dou ali? Deixa eu ver o que é que eu dou ali. Tem um negócio ali. Uma árvore. Que estranho. O que é que uma árvore faz aqui? Aqui. Eita. Nossa, bora ver. Nossa, é um aquário. Parece um aquário esse daqui. Caramba, mas tudo bem, né? Bora ver, né? Bum, bum. Ali é a casa do... Pera, essa casa eu acho que é do seu Siriquejo. Bum. Pera. Eu não vou entrar na casa do seu Siriquejo. Eu vou entrar na casa da... Quem? O que é essa casa aqui? Eu não me lembro de ter essa... De essa casa aqui não. Bora ver entrar. Tem um aquário. Nossa. Que legal. Não, tô preso. Tá. Tem mais um... Tem mais uma alavanca aqui. Nossa. Nossa, que legal. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar aqui uma... Placa aqui também. O beleza, 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 beleza. Nossa, que legal. O beleza, 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 boa. Não sei ter enxerar. Ei, quem é você? É, eu sou... Oi? Ahn... Nossa, você é muito legal. É, eu sou o Bob Spon. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto